Eu não turmo faz um tempo a onda chama Com a minha mente sem parar fazendo a grana Tô vivendo agora os anos de distância Verdurei fã de cabeça nessa lambrão Toma logo a bolsa nova, degusto o gelo da Europa Eu sei que tu ama todos esses artigos de loja Nem liga pra hora, por que mais que faz a hora? Veja agora e olha como o mundo dá umas voltas Ela que é voada, combina na nova barra Toma nova onda